Oi, pessoal! Aqui é a Maíra e hoje eu queria conversar com vocês sobre releituras. Não sei se você é como eu costumava ser, mas antes eu não gostava de fazer leituras. Eu pensava muito que eu tenho muitos livros pra ler e eu não tenho tempo pra ficar voltando a leituras antigas. Eu preciso sempre ler coisas novas, porque tem sempre muitas coisas novas que eu quero ler, né? Mais de uns anos pra cá eu tenho mudado muito essa ideia e ultimamente eu tenho sido, assim, uma defensora veemente da releitura. Como eu falei, acho que principalmente na hora que eu entrei no Booktube, eu tinha muitos livros que eu queria ler, eu comecei a ler num ritmo absurdo e na época eu tinha muito mais tempo que eu tenho agora, mas eu já sentia que tinha muita coisa nova saindo e eu tinha ficado um tempo sem ler muitas coisas, então eu meio que queria recuperar o tempo perdido e não dava pra ficar voltando nas leituras anteriores. Mas rolou alguns projetos até no Booktube pra reler alguns livros, eu cheguei a reler um. E depois a Tereza do canal Tereza Reads, inclusive se vocês quiserem que a Tereza volte com o canal dela, põe aqui nos comentários que eu vou mostrar pra ela depois. Ela criou o Fevereiro Re-Reads, que a ideia era sempre, né, no mês de fevereiro, a gente fazer releituras, ou passar o mês inteiro de fevereiro só relendo livros. Então eu comecei a fazer isso, fui pegando, sim, eu escolhi a um ou dois livros, no máximo três livros pra reler, mas era só em fevereiro, depois o resto do ano, só livros novos. E eu tenho percebido que principalmente nesse ano, em 2020, eu tenho relido muito e não tem me impedido, claro, de ler coisas novas, né, eu já li 58 livros esse ano, mas tem sido muito legal reler livros, e eu acho que principalmente porque quando a gente relê, a gente tem a oportunidade de revisitar a história com outros olhos, e revisitar a nós mesmos com outros olhos. Principalmente se a gente lê o livro depois de uma década, sei lá, cinco anos que seja, a gente era uma pessoa diferente quando a gente leu aquele livro pela primeira vez, então muitas das coisas que a gente sentiu, não necessariamente a gente vai sentir agora, ou a gente vai se sentir mais forte. E é muito interessante ver como as coisas mudam, né, principalmente a gente. Eu fiz duas releituras aí que dá pra você botar uma do lado da outra, uma que deu muito certo e outra que não, que foi Crepúsculo e Jogos Vorazes. Eu era uma apaixonada por Crepúsculo, eu gostava muito desse livro, eu fui em todas as estreias, enfim, eu lia tudo a respeito, eu tive uma desilusão com o último livro e tudo mais, mas eu realmente tinha um carinho muito grande pelo livro e pela pessoa que eu fui na época que eu li, né. Eu entendia que tinha certos sentimentos que eu tinha em relação ao Edward, por exemplo, que eu fiquei, nossa, que errado, né, e tal, o cara é um babaca e tudo mais. Mas eu tinha certeza que quando eu fosse reler, eu ia reviver aquele sentimento de paixão, e de, ai meu Deus, eu amo essa história e não sei o que lá. Não foi o que aconteceu, foi bem, assim, triste pra mim, porque eu não senti nada do que eu senti a primeira vez, e eu comecei a refletir muito sobre a pessoa que eu era na época que eu li, eu li com 19 anos, então eu enxerguei muito das angústias que eu tinha, as inseguranças que eu tinha como pessoa, nos meus relacionamentos, pela forma como eu me senti lendo aquele livro. Então foi muito interessante, quase terapêutico, assim, fazer essa reflexão, sabe? E como vocês podem ver claramente, não deu muito certo. Se vocês quiserem saber com detalhes, tem um episódio do Wine About It, que eu e a Bruna, a gente faz essa conversa, ela também releu, né, e é a Bruna rindo da minha cara, do meu coração partido. Mas foi realmente muito interessante. E outro que eu li também foi a trilogia Jogos Vorazes. Eu documentei essa minha releitura com vlogs, né, são três vlogs. Foi muito interessante porque essa releitura, na verdade, eu vendo com os olhos que eu tenho agora, eu vi mais coisas interessantes, eu vi mais camadas nessa história, eu consegui analisar de forma mais profunda e mais madura o que a autora tá falando, sabe? O que a Susan Collins colocou ali como crítica, como nuance. Eu li também mais ou menos na mesma época, eu devia ter uns 20 e poucos. Acho que eu tinha uns 23 quando eu li. É claro, eu já tinha mudado, né, coisas na minha vida, já tinha passado aí um tempo de crepúsculo. Mas eu lembro que também uma coisa que mexeu comigo na história foi o romance, né, e tudo mais. É claro que tinha toda a coisa da distopia, das críticas que ela faz, mas teve muita, muita coisa que eu não vi, que não me impactou na história. Então quando eu reli agora, foi muito legal. Eu tirei muito mais do livro do que eu tirei a primeira vez. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu pensei, nossa, eu amava esse livro, agora eu acho que eu amo ainda mais. Então tá aí a beleza de você reler, porque você tá em outra fase da sua vida, você já aprendeu muito, você já tem uma bagagem de leitura, uma bagagem de vivência, uma bagagem de estudo. E aí você entra em contato de novo com aquele livro, sendo outra pessoa, porque você não é mais aquela que você era 10 anos atrás. Mas é muito legal. Então eu tenho feito isso, eu tô com um projeto agora com a Tamiri Santos, que a gente tá relendo a trilogia Grisha. Eu não li a trilogia Grisha faz tanto tempo assim, faz, sei lá, uns 5 anos. Foi logo quando eu comecei no YouTube também. Mas é isso, eu tinha outra bagagem de leitora quando eu li a trilogia Grisha, eu também me apeguei a outras coisas. E tá sendo muito legal que a gente, eu além de estar gravando o vlog, que vai pro ar depois que terminar o projeto, a gente tá fazendo lives de discussão, né, a cada livro. E é muito legal ver como nós duas mudamos a forma como a gente pensava em relação ao livro, coisas que a gente se incomodava e agora a gente não se incomoda tanto, coisas que a gente acha melhor agora do que a gente achou a primeira vez, ou pior. Então isso é muito legal. Eu acho que a releitura nunca é ler o mesmo livro. E eu acho que às vezes as pessoas acabam presas nisso. Ah, eu já sei o que é história. Mas o livro nunca vai ser o mesmo se você não for o mesmo. Porque querendo ou não, o livro é uma construção do autor com o leitor. E é por isso que cada leitor vai ter uma experiência diferente lendo o livro. Ninguém nunca vai ser exatamente igual a você, sentir tudo que você sentiu. Porque você tá construindo junto com o que você sente, com as suas vivências, as suas experiências. Então não tem como a segunda leitura ser igual à primeira, porque você não é mais a mesma pessoa que tá lendo aquele livro. Eu sei que tem pessoas que releem sempre o mesmo livro, né? Às vezes aquela coisa do conforto, voltar daquele mundo que você tem carinho. Mas eu também sugiro que vocês releiam talvez outros livros que, sei lá, você amou a primeira vez e você nunca mais lê, porque você tem medo de saber o que você vai sentir agora. Ou talvez até um livro que você não gostou tanto e talvez agora você goste dele. Eu sinto que, pra mim, não é um tempo perdido reler livros como eu pensava que era. Acaba que são novas leituras, porque é uma nova percepção, talvez, da mesma história. Eu sei que tem muita coisa que eu não lembro especificamente o que acontece, muitos detalhes. Eu lembro, em geral, do meu sentimento que eu tive quando eu li a primeira vez. Então é sempre uma nova descoberta, uma nova experiência. Passar por aquilo de novo, mesmo que seja de novo, é diferente quando você é diferente. Então eu percebo agora, por exemplo, que relendo a trilogia Grisha, eu tenho até mais paciência com a Alina do que eu tinha antes. E certas coisas que eu fiquei muito emocionada, empolgada, agora eu fico mais... E tem outras que, na época, não me empolgaram tanto e agora eu tô tipo, uau, que máximo, né? E é muito legal também você lembrar por que você gosta tanto daquilo. É uma sensação muito gostosa, é uma sensação muito feliz. Às vezes não dá certo, às vezes você descobre que aquilo que você gosta, você não tem por que gostar. É triste, é, mas também é um crescimento, né? É entender que fazia sentido pra você em outra época da sua vida. Então fica aí a minha defesa das releituras. E quem sabe sugerir pra vocês que façam esse desafio. Tentem pelo menos reler um livro uma vez por ano, que seja. Porque quem sabe isso pode trazer uma experiência muito legal. Seja de conforto ou seja mesmo de perceber que você mudou muito. E isso é legal. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.